Rapaziada biriteira, a onda agora é tomar goró, meu irmão, você é seu cara, he he, vem lá! Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor, pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. A festa é boa pra dançar e tomar merda, embebeda e depois namorar. Tem muitas meninas e só agitação, tem gente embriagada no meio do salão. A pegada é diferente, o swing é moral, cuidado com essa merda, você pode se endamar. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma goró, não tem coisa melhor. Pê, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor A festa é boa pra dançar e tomar merda, em bebê, daí depois namorar Tem muitas minas, é só agitação, tem gente embriagada no meio do salão A pegada é diferente, o swing é moral, cuidado com essa festança, você pode se dar mal A pegada é diferente, o swing é moral, cuidado com essa festança, você pode se dar mal Pê, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Pê, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Pê, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Be, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Beba, beba, com moderação, a farra é boa, entra a condição Ó, seu garçom, bota mais um aqui, que eu vou beber, beber, beber até cair Beba, beba, com moderação, a farra é boa, entra a condição Ó, seu garçom, bota mais um aqui, que eu vou beber, beber, beber até cair Be, 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 eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Bebe, bebe, eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Bebe, bebe, eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Bebe, bebe, eu e você, toma agora, ó, não tem coisa melhor Sete, quatro, nove, 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 oito, vinte e oito, meia, três, nove, um, quarenta, nove, vinte e dois, vinte e cinco Olha aí, rapaziada, cervejinha não combina não Pra aguentar a pressão dessa gata, só no cervejão, se liga aí Cervejão, cervejão, essa gata é uma tentação Cervejão, cervejão, vai baixar minha pressão Cervejão, cervejão, mede logo a pulsação Cervejão, cervejão, a pegada é essa, meu irmão Lá vem ela, desfilando na passarela Jogando seu charme Olha só que mulherão Ela tá com a bola toda Tá tomando um cervejão Olha só, senti o estilo Desse tremendo avião Ela faz parar o trânsito Abre logo um cervejão aí Cervejão, cervejão Essa gata é uma tentação Cervejão, cervejão Vai baixar minha pressão Cervejão, cervejão Mede logo a pulsação Cervejão, cervejão Cervejão, a pegada é essa, meu irmão Minha pressão continua subindo Vai explodir meu coração Seu todô e o tododói Sente só a pulsação do meu coração Pra curar minha doença E é só um cervejão Cervejão, cervejão Essa gata é uma tentação Cervejão, cervejão Vai baixar minha pressão Cervejão, cervejão Mede logo a pulsação Cervejão, cervejão A pegada é essa, meu irmão Confunda não, meu irmão Você é seu cara Lá vem ela Desfilando na passarela Jogando seu charme Olha só que mulherão Ela tá com a bola toda Tá tomando um cervejão Olha só, seguiu o estilo Desse tremendo avião Ela vai parar o trânsito Abre logo um cervejão aí Cervejão, cervejão Essa gata é uma tentação Cervejão, cervejão Vai baixar minha pressão Cervejão, cervejão Mede logo a pulsação Cervejão, cervejão A pegada é essa, meu irmão Minha pressão continua subindo Vai explodir meu coração Seu doutor, eu tô dodói Senti só a pulsação do meu coração Pra curar minha doença E é só um cervejão Cervejão, cervejão Essa gata é uma tentação Cervejão, cervejão Vai baixar minha pressão Cervejão, cervejão Mede logo a pulsação Cervejão, cervejão A pegada é essa, meu irmão Vamos beijar na boca agora, minha galerinha Zé, Zé, o cara, vem Beijo na boca É, é muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim A pegada é essa, meu irmão Zé, Zé, o cara Beijo na boca É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô É, eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Eu tô amado, apaixonado Tô querendo um amor pra mim Se eu beijo, pô, pô, eu quero mais Nessa brincadeira eu peço, piz e beijo mais Eu tô amado, apaixonado Tô querendo um amor pra mim Se eu beijo, pô, pô, eu quero mais Nessa brincadeira eu peço, piz e beijo mais Beijo na boca É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Eu quero um beijo de língua Pra provar do teu sabor Tem que ser um beijo apaixonado Pra conquistar o nosso amor Eu quero um beijo de língua Pra provar do teu sabor Tem que ser um beijo apaixonado Pra conquistar o nosso amor Beijo na boca É É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim 7, 4, 9, 9, 9, 8, 20, 8, 6, 3, 9, 1, 40, 92, 25 Beijo na boca Beijo na boca É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Eu tô que amado apaixonado Tô querendo um amor pra mim Se eu beijo for bom eu quero mais Nessa brincadeira eu peço um bis e beijo mais Eu tô que amado apaixonado Tô querendo um amor pra mim Se eu beijo for bom eu quero mais Nessa brincadeira eu peço um bis e beijo mais Beijo na boca É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Eu quero um beijo de língua Pra provar do teu sabor Tem que ser um beijo apaixonado Pra conquistar o nosso amor Eu quero um beijo de língua Pra provar do teu sabor Tem que ser um beijo apaixonado Pra conquistar o nosso amor Beijo na boca É, é muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Beijo na boca É muito bom Beijo na boca É bom demais Eu tô que tô É Eu tô assim Quanto mais eu beijo É que eu fico afim Perder um grande amor Eu, 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 eu Você foi quem dançou A pegada é essa Zezé o cara Você quebrou a cara por aí E agora quer voltar Eu não aceito E não tem jeito não Não vou te perdoar Dizendo que se arrependeu Que o seu amor sou eu Eu sinto muito Mas não vem Você nunca amou ninguém Não vou perdoar teu coração Bandido É melhor ficar na solidão Você me humilhou Me judiou Bringou comigo Quer voltar E agora eu digo não Por quê? Iô, 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 iô Perdeu um grande amor Iô, 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 iô Não vou te perdoar dizendo que se arrependeu De seu amor sou eu, eu sinto muito, mas não vem Você nunca amou ninguém Não vou perdoar teu coração, bandido É melhor ficar na solidão Você me humilhou, me judiou, brigou comigo Quer voltar e agora eu digo não Porque... Perdeu um grande amor Você foi quem dançou 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 A pecada é essa, Zezé o cara Esse é o som caliente do Brasil O que você fez? Tiqui diguidim, eh oh Tiqui digu, din 그냥 Tigue-digue-digue-e-oh, a pegada é essa, venha balançar Tigue-digue-digue-e-oh, tigue-digue-digue-e-oh, a pegada é essa, venha balançar Remexe, mexe menina, vai até o chão, rebola, bola gostoso, mostre o popozão Pode ser de zainha, todo shortinho, nesse clima gostoso, seu corpo fica suave Remexe, mexe menina, vai até o chão, rebola, bola gostoso, mostre o popozão Pode ser de zainha, de shortinho Nesse clima gostoso, teu corpo fica suave Remexe, mexe, aí, rebola, bola, aí Ô sacaneia, aí, quebra que eu quero ver Remexe, mexe, aí, rebola, bola, aí Ô sacaneia, aí, quebra que eu quero ver Remexe, mexe, aí, rebola, bola, aí Ô sacaneia, aí, quebra que eu quero ver Remexe, mexe, aí, rebola, bola, aí Ô sacaneia, aí, quebra que eu quero ver Tigue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-d Tiki diki de eu, a pegada é essa, venha balançar Tiki diki de eu, a pegada é essa, venha balançar Mexe, mexe menina, vai até o chão É bola, bola gostoso, mostra o bozão Pode ser de zainha ou de shortinho, desse clima gostoso Seu corpo fica suado e o remexe, mexe, menina, vai até o chão Rebola, bola, gostoso, mostro o composão Pode ser de zainha ou de shortinho, desse clima gostoso Seu corpo fica suado e o remexe, mexe, aê Rebola, bola, aê, ou sacaneia, aê Quebra que eu quero ver, remexe, mexe, aê Rebola, bola, aê, ou sacaneia, aê Quebra que eu quero ver, remexe, mexe, aê Rebola, bola, aê, ou sacaneia, aê Quebra que eu quero ver, remexe, mexe, aê Rebola bola ê! Ó sacaneia ê! Quebra aqui eu quero ver! Tiqui-diquidim êô! Tiqui-diquidim êô!! Tiqui-diquidim êô! A pegada é essa, venha balançar! Tiqui-diquidim êô! Tiqui-diquidim êô! Tiqui-diquidim êô! A pegada é essa, venha balançar! E essa daqui vai pra toda a galerinha das redes sociais do Brasil Zezé O Cara falando de amor Te adicionei no meu MSN Mas você não estava online No meu Orkut deixei recados pra você Mas você nem sequer me respondeu Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim A minha webcam estava ligada Mas eu não conseguia Enxergar você Eu sei que você está em off Se desconectou E não quer mais me ver Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim Não quer mais saber de mim Não quer mais saber de mim A minha webcam estava ligada Mas eu não conseguia Enxergar você Enxergar você Eu sei que você está em off Se desconectou E não quer mais me ver Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim Agora eu estou aqui Sem saber o que fazer Vê se pensar mais em mim Que eu só penso em você Nesse mundo virtual O amor começa assim Mas você me excluiu Não quer mais saber de mim E essa daqui vai especial A dona do meu coração Segura aí meu amor He he Drica é o amor da minha vida Eu te amo e sempre vou te amar Não me vejo sem você Não sei o que será de mim Se um dia eu te perder Só quero você Só penso em você Só quero te amar O meu coração Só quer amar você Drica eu te amo E jamais vou te abandonar Só quero te amar O meu amor é sincero Não pode confiar Só quero te amar Nunca duvide de quem Te ame sempre Vai te amar Vai te amar Amor Amor Você é tudo Que um dia Eu sonhei pra mim Amor Amor Deus me deu você Amor 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 Você é tudo Que um dia Eu sonhei pra mim Amor Amor Deus me deu você Amor 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 Deus me deu você Amor Amor Brinca é o nome da minha paixão, é mais forte que eu, não tem como explicar Chegou e tomou conta de mim, nunca amei ninguém como eu te amo amor Só quero você, só penso em você, só quero te amar O meu coração só quer amar você, Brinca eu te amo e jamais vou te abandonar Só quero te amar, o meu amor é sincero, pode confiar Só quero te amar, nunca duvide de quem te ame sempre Vai te amar, vai te amar Amor, amor, você é tudo Que um dia eu sonhei pra mim Amor, amor, Deus me deu você Para sempre juntos iremos viver Amor, amor, você é tudo Que um dia eu sonhei pra mim Amor, amor, Deus me deu você Para sempre juntos iremos viver Só quero você, só penso em você, só quero te amar O meu coração só quer amar, o meu coração Brinca eu te amo e jamais vou te abandonar Só quero te amar, o meu amor é sincero, pode confiar Só quero te amar, nunca duvide de quem te ama Mas sempre vai te amar, vai te amar Amor, amor, você é tudo Que um dia eu sonhei pra mim Amor, amor, Deus me deu você Para sempre juntos iremos viver Amor, amor, você é tudo Que um dia eu sonhei pra mim Amor, amor, Deus me deu você Para sempre juntos iremos viver Para sempre juntos iremos viver Eu e você Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Deus é o cara pra você Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Você nunca acreditou no meu amor Agora arrependida e quer voltar Vê se se manca, se liga, cai fora Já tenho outro em seu lugar Já era, já era Porque você não pensou antes, antes de me magoar Meu coração era todinho seu Você não soube aproveitar Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Você nunca acreditou no meu amor Agora arrependida e quer voltar Vê se se manca, se liga, cai fora Já tenho outro em seu lugar Já era, já era O que você não pensou antes, antes de me magoar Meu coração era todinho seu Você não soube aproveitar Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Você nunca acreditou no meu amor Agora arrependida e quer voltar Vê se se manca, se liga, cai fora Já tenho outro em seu lugar Por que você não pensou antes, antes de me magoar Meu coração era todinho seu Você não soube aproveitar Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Já era, já era O seu amor não me interessa mais Já era, já era Procure um outro amor, vê se me deixa em paz Zezé o cara, a pegada é essa Falando de amor, direto no seu coração 7, 4, 9, 9, 9, 9, 8, 20, 8, 6, 3, 9, 1, 40, 92, 25 Com simples olhar Você me disse que queria me amar E logo eu notei Você me olhava uma, duas vezes, logo me apaixonei Fiquei bobo, com seu olhar disfarçado Algo queria me falar Você me mandou um recado Com seu olhar apaixonado Louca pra me amar, louca pra me amar A sua boca Eu quero beijar Fico louca e vou ser louca Só de imaginar Quanto mais o tempo passa O desejo aumenta mais O desejo aumenta mais O desejo aumenta mais Só quero o seu amor E o resto tanto faz A sua boca Eu quero beijar Fico louca e vou ser louca Só de imaginar Quanto mais o tempo passa O desejo aumenta mais Só quero o seu amor E o resto tanto faz Mas, eu só quero o seu amor, o resto tanto faz, só quero o seu amor, só quero o seu amor, eu só quero o seu amor. Fiquei bobo, com seu olhar disfarçado, algo queria me falar, você me mandou um recado, com seu olhar apaixonado, louca pra me amar, louca pra me amar. A sua boca, eu quero beijar, fico louco e você louca, só de imaginar, quanto mais o tempo passa, o desejo aumenta mais, só quero o seu amor, o resto tanto faz. A sua boca, eu quero beijar, fico louco e você louca, só de imaginar, quanto mais o tempo passa, o desejo aumenta mais, só quero o seu amor, o resto tanto faz. Só quero o seu amor, o resto tanto faz. Eu só quero o seu amor, o resto tanto faz. Olha a festa do Xeném, é, vem com o Zezé o cara, a pegada do Brasil, o Brasil. Xeném, é, vem pra cá você também, no Xeném, é, quer pra gente se dar bem? Xeném, é, vem pra cá você também, no Xeném, é, quer pra gente se dar bem? Chame minha galera, vai rolar a curtição, vai ter festa no AP, é grande a badalação. Todo mundo tá ligado, a moda agora é só ficar, não pega a pegada lá, gente. Eu vou te encontrar no Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, é, pra gente se dar bem? No Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, é, pra gente se dar bem? Esse pereguedê, não tem hora pra acabar, vamos beber, raparinha, até o sol raiar, o lamba rocha, é a pegada que você se sente bem. Curtição e azaração é na festa no Xeném, no Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném. Quem é pra gente se dar bem? No Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, quer pra gente se dar bem? Sem sua festa! Todo mundo tá! Zezé o cara, a pegada é essa! No Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, quer pra gente se dar bem? No Xeném, no Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, quer pra gente se dar bem? Chamei minha galera, vai rolar a curtição, vai ter festa no AP, é grande a badalação. Todo mundo tá ligado, a moda agora é só ficar, não pega a pegada lá, gente, eu vou te encontrar. No Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, quer pra gente se dar bem? No Xeném, no Xeném, vem pra cá você também, no Xeném, no Xeném, quer pra gente se dar bem? Esse pereguedê não tem hora pra acabar, vamos beber, rapariga. Até o sol raiar o lamba rocha é a pegada que você se sente bem Porque sonha, adoração é na festa do Xê-Niê No Xê-Niê, no Xê-Niê, vem pra cá você também No Xê-Niê, no Xê-Niê, quer pra gente se dar bem No Xê-Niê, no Xê-Niê, vem pra cá você também No Xê-Niê, no Xê-Niê, quer pra gente se dar bem No Xê-Niê, no Xê-Niê, vem pra cá você também No Xê-Niê, no Xê-Niê, quer pra gente se dar bem No Xê-Niê, no Xê-Niê, vem pra cá você também Enche, 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 que é pra gente se dar bem A pegada é essa, meu irmão! Hehehe, Zezé o cara! No Lamba Lampeira, eu vou que vou No Lamba Lampeira, vou dançar com meu amor No Lamba Lampeira, eu vou também No Lamba Lampeira, e parcar nesse trem Oh, 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 oh No Lamba Lampeira, vou curtir com meu amor Oh, 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 oh O Lamba Lampeira chegou e contagiou Hoje é dia de balada, vou dar um escapadinha Vou sair com meu amor, pra dançar um lambadão Um escapadinha, não faz mal a ninguém Tem que tá bem acompanhado Pra embarcar nesse trem Eu disse Lamba Lampeira, eu vou que vou No Lamba Lampeira, vou dançar com meu amor No Lamba Lampeira, eu vou também No Lamba Lampeira, e parcar nesse trem No Lamba Lampeira, eu vou que vou No Lamba Lampeira, vou dançar com meu amor No Lamba Lampeira, eu vou também No Lamba Lampeira, e parcar nesse trem No Lamba Lampeira, eu vou que vou No Lamba Lampeira, vou dançar com meu amor No Lamba Lampeira, eu vou também No Lamba Lampeira, empacar nesse trem Oh, 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 no Lamba Lampeira, vou curtir com meu amor Oh, 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 o Lamba Lampeira, chegou e contagiou Hoje é guia de balada, vou dar um escapadinha Vou sair com meu amor, pra dançar um lambadão Um escapadinha, não faz mal a ninguém Tem que tá bem acompanhado Pra empacar nesse trem, eu disse Lamba Lampeira Eu vou que vou, no Lamba Lampeira Vou dançar com meu amor, no Lamba Lampeira Eu vou também, no Lamba Lampeira, empacar nesse trem Oh, 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 no Lamba Lampeira Vou curtir com meu amor Oh, 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 no Lamba Lampeira Chegou e contagiou, no Lamba Lampeira Eu vou que vou no Lamba Lampeira Vou curtir com meu amor no Lamba Lampeira Eu vou também no Lamba Lampeira E parcar nesse trem no Lamba Lampeira Eu vou que vou no Lamba Lampeira Vou curtir com meu amor no Lamba Lampeira Eu vou também no Lamba Lampeira E parcar nesse trem Essa é a brincadeira mais gostosa do meu Brasil Todo mundo na dancinha do Marreco Vem, vem, vem CTS Recu, 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 vem na dança do Marreco Recu, 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 essa é a dança do Marreco Recu, 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 vem na dança do Marreco Recu, 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 essa é a dança do Marreco Presta atenção na brincadeira que eu vou te ensinar A dança do Marreco, você vai se amarrar Olha só, é muito fácil, não tenho o que aprender A dança do Marreco, dança eu dança você Mãozinha na cabeça pra frente fazendo ondinha Agora pega no bumbum e dá uma reboladinha Mãozinha na cabeça pra frente fazendo ondinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha Recu, 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 vem na dança do Marreco Recu, 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 essa é a dança do Marreco Recu, 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 vem na dança do Marreco Recu, 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 essa é a dança do Marreco RECO, 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 vem na dança de uma RECO Presta atenção na brincadeira que eu vou te ensinar A dança de uma RECO, você vai se amarrar Olha só, é muito fácil, não tem o que aprender Na dança de uma RECO, dança eu, dança você Mãozinha na cabeça, pra frente fazendo ondinha Agora pega no pupu e dá uma reboladinha Mãozinha na cabeça, pra frente fazendo ondinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha RECO, 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 vem na dança de uma RECO RECO, 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 essa é a dança de uma RECO RECO, 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 vem na dança de uma RECO Mãozinha na cabeça, na frente fazendo ondinha Agora pega no bumbum e dá uma reboladinha Mãozinha na cabeça, na frente fazendo ondinha Joga lá em cima e dá uma reboladinha Recu, 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 vem na dança do marreco RECO, 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 vem na dança do marré RECO, 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 essa é a dança do marré RECO, 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 vem na dança do marré RECO, 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 essa é a dança do marré Olha aí maravilhosas, vamos dar passeio com o cara Passeio no meu barquinho, que delícia Tô chegando Aperta a massa, devagarinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, bem gostosinho Aperta a massa, que delícia, empaio Que suinho é esse, meu brother? Esse é o cara! Final de semana, tá chegando e eu tô doidinho Pra sair de casa e dar rolê no meu barquinho Convidei uma morena, uma ruvinha e uma lourinha Pra massa, o que vai rolar no passeio da prainha? Elas falou pra mim, opa aí, demorou Liga o barca e motor, com a massa já começou Elas falou pra mim, opa aí, demorou Liga o barca e motor, com a massa já começou Aperta a massa, devagarinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, bem gostosinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, bem gostosinho Aperta a massa, que delícia, empaio Final de semana, tá chegando e eu tô doidinho Pra sair de casa e dar rolê no meu barquinho Convidei uma morena, uma ruvinha e uma lourinha Pra massa, o que vai rolar no passeio da prainha? Elas falou pra mim, opa aí, demorou Liga o barca e motor, com a massa já começou Elas falou pra mim, opa aí, demorou Liga o barca e motor, com a massa já começou Aperta a massa, devagarinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, bem gostosinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, devagarinho Aperta a massa, que delícia, empaio Aperta a massa, bem gostosinho Aperta a massa, que delícia, empaio É isso aí minha galerinha, a onda agora é o Birigui, legal Zezé é o cara, se liga aí Bi, bi, birigui, esse é o Lamba Rocha Bi, birigui, embalo que a galera gosta Bi, birigui, é o som que contagia Bi, birigui, aqui é só alegria Eu tô chegando, tô trazendo pra você Essa dança nova que você vai aprender O Birigui, toca em todo paredão Pode ser na praia, no clube, no arrastão O Birigui, incendeia a multidão Eu falei pra você, essa é a dança do verão Esse é o lambadão que faz o povo enlouquecer Corre, 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 dança aí que eu quero ver Vem com o Birigui Bi, bi, birigui, esse é o Lamba Rocha Bi, birigui, embalo que a galera gosta Bi, birigui, é o som que contagia Bi, birigui, aqui é só alegria Bi, birigui, esse é o Lamba Rocha Bi, birigui, embalo que a galera gosta Bi, birigui, é o som que contagia Bi, birigui, aqui é só alegria Eu tô chegando, tô trazendo pra você Essa dança nova que você vai aprender O Birigui, toca em todo paredão Pode ser na praia, no clube, no arrastão O Birigui, incendeia a multidão Eu falei pra você, essa é a dança do verão Esse é o lambadão que faz o povo enlouquecer Corre, 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 dança aí que eu quero ver Vem com o Birigui Bi, bi, birigui, esse é o Lamba Rocha Bi, birigui, embalo que a galera gosta Bi, birigui, é o som que contagia Bi, birigui, aqui é só alegria Bi, birigui, esse é o Lamba Rocha Bi, birigui, embalo que a galera gosta Bi, birigui, é o som que contagia Bi, birigui, aqui é só alegria É, minha rapaziada, chegou a hora de dar cacau a bonequinha, mamãe É o mais novo balanço do Brasil, Zezé, o cara Dá, dá, dá cacau a bonequinha, dá, dá, e ela toma em machuquinha Dá, dá, dá cacau a bonequinha, dá, dá, e dá papinha na boquinha O ele, o C3 A papá Elia, Maria e Mininha, a peticeira, a enfermeira e a doutorzinha, a professora, a camareira, a empregadinha, elas adoram dar. Da Cacau a bonequinha, dá, dá, e da Cacau a bonequinha, dá, dá, e ela toma é machuquinha, dá, dá, e da Cacau a bonequinha, dá, dá, e dá papinha na boquinha. Dá, dá, e da Cacau a bonequinha, dá, dá, e ela toma é machuquinha, dá, dá, e da Cacau a bonequinha, dá, dá, e dá papinha na boquinha. Até o Bob Esponja quer entrar na brincadeira, a turma da Mônica também cai na suingueira, até a Xuxinha que brinca com as amiguinhas, até as borboletinhas, dá Cacau a bonequinha, dá, dá, e da Cacau a bonequinha, dá, dá, e ela toma é machuquinha. Dá, 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 dá Cacau a bonequinha, dá, dá, e dá papinha na boquinha. Dá, 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 e dá Cacau a bonequinha, dá, dá, e ela toma é machuquinha, dá, dá, e dá Cacau a bonequinha, dá, dá, e dá papinha na boquinha. Eita delícia, papinha na boquinha, ela adora E dá pra bonequinha, mamãe, vem Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e ela toma é na chupinha Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e dá papinha na boquinha Até o Bob Esponja quer entrar na brincadeira A turma da monca também cai na suingueira Até a xuxinha vem brincar com as amiguinhas Até as borboletinhas, dá cacau a bonequinha Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e ela toma é na chupinha Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e dá papinha na boquinha Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e ela toma é na chupinha Dá, dá, e dá cacau a bonequinha Dá, dá, e dá papinha na boquinha Ha, ha!